Às vezes ocorrem coisas que até Tomé duvida, e que se fossem contadas iriam achar que é mentira, pois precisamos ver para crer. Por sorte, sempre tem um celular ou câmera para gravar tudo, que vão desde coisas malucas até momentos inacreditáveis. Vejo hoje os vídeos que se não fossem filmados, ninguém acreditaria. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos, e antes de começar, já mete o dedo no like, beleza? É nóis! Então é isso, bora pro vídeo. Quando a natureza chama, fica difícil ignorar, e às vezes é impossível segurar. Acho que foi isso que aconteceu com esse cachorro. As duas amigas estavam fofocando no meio da calçada, quando o dog de uma delas resolveu dar aquela aliviada na perna da outra mulher, que até demorou para perceber aquele quentinho batendo na canela. Mas assim, antes de julgar o cão, é importante lembrar que esse era o momento em que a senhora levava ele para passear, provavelmente a melhor parte do dia do animal, e a vizinha quis bater papo justamente nesse momento. Acho que ela teve o que mereceu. Enquanto a mulher que segura a coleira fica sem saber onde enfiar a cara, o Rex finge que nada aconteceu. Talvez o dog tenha confundido essa perna fina com um poste. Quando se pede um lanche, não importa onde seja o endereço, os bravos entregadores dão o jeito do rango e até a porta da sua casa. E olha, esse daqui estava realmente empenhado em fazer a sua missão. Caraca! O maluco é bravo! É, pensando aqui, que pessoa foi essa sem coração que mesmo sabendo que a rua estava alagada, ainda assim pediu comida pelo aplicativo? A não ser que essa inundação aconteceu entre o pedido e a entrega, né? Bom, disso eu não sei, mas de uma coisa tenho certeza, esse daí merece receber uma bela gorjeta. Nas nossas casas existem algumas coisas que não deixamos ao alcance das crianças, como remédios e objetos pontiagudos, e na barbearia não é diferente. O moleque não só pegou, como ligou uma máquina de cortar cabelo, e ainda passou na cabeça do outro cliente que estava finalizando o corte. O resultado foi esse daí, um baita de um buraco bem no meio da caixola do coitado. Ainda bem que tanto cabelo quanto crianças crescem, senão estaríamos lascados. Imagina você sofrer um acidente e precisar chamar o SAMU, já é algo complicado. Mas se o seu socorrista for esse, daí ferrou de vez. Isso aconteceu em maio desse ano, na região metropolitana do Distrito Federal. Após um pequeno acidente, o resgate foi chamado para um motociclista. A equipe imobilizou a cervical da vítima, e na hora de colocar na maca para o transporte, o pé do socorrista escorregou no vazamento de óleo que estava ali, fazendo com que ele abrisse um espacate e caísse no meio do colo do pobre coitado. Apesar da cena, o funcionário do SAMU, chamado Gustavo Rios, afirmou que isso não prejudicou o motoboy, e que é algo que pode acontecer com qualquer um. Porém, com ele, essa foi a primeira vez, e torce para que seja a última. Apesar da situação inusitada, a vítima não se machucou e passa bem. Graças a Deus, né? Dá uma olhada nesse mano aqui. Está tranquilo, bem perto do mar, comendo aquele misto quente maroto, mas nem tudo são flores nessa vida. Curva! Trolei! O pássaro devia estar com muita fome, porque ele passa como um raio, e em menos de um segundo, o sanduíche simplesmente desaparece. Quando falamos em perigos na praia, logo pensamos em tubarões, águas vivas, mas nunca lembramos das aves que ficam rodeando os banhistas à procura da próxima vítima. Olha só a cara de decepção dele depois de ser roubado por essa bicuda. O dia dos namorados passou, mas nunca é tarde para lembrar o seu amado ou amada de que é uma pessoa especial. Olha, um bom exemplo disso. Achei bonito, viu? Tá lindo. O que será que vai ter no final com tantas pétalas de rosa? Um jantar à luz de velas? Uma joia? Ou um pedido de casamento? Ah, bagaceira! Isso que eu chamo de um presente legal para comemorar uma data especial, mas claro, só se você tiver afim de terminar o namoro. Veja só como a moça até ficou ali... emocionada no final. Mano, tem homem que realmente se esforça para não ter paz dentro de casa? Eu aposto que no final ainda foi ele quem lavou essa louça. Nada melhor do que aproveitar um terraço para fazer uma foto diferente, né? Mas esse não foi o caso de uma dessas meninas que sem querer lançou seu celular pelos ares com seu movimento. Será que antes ela ativou o modo avião? E sabe qual é a pior parte? Esse prédio é altíssimo e o aparelho chegou lá embaixo só o bagaço. Que testreza! E eu achando que perda total era um termo que só dava para usar com os carros. Essa moça pode até parecer gulosa, mas ela também sabe dividir. Repare que a olho gordo está com a mão lotada de espeitinhos. Não faria falta jogar o que caiu no chão no lixo e dar um novinho em folha para sua colega, não é mesmo? Porém, a filha da mãe resolveu aprontar para cima da coitada que nem ficou sabendo que o alimento estava cheio de bactérias. Quem tem uma amiga dessas aí, né mano, não precisa nem de inimigos, você não acha? Nem todo mundo manda bem na hora de estacionar, mas o bom motorista dá os seus pulos e às vezes literalmente. A mulher chega a descer do carro para ver se vai caber, mas não desiste fácil. Apesar de ter conseguido entrar no espaço para não correr o risco de bater na porta do veículo ao lado, ela pula pelo teto solar. Ela é louca, essa mina é maluca. E eu que pensava que era ruim para estacionar, mano. Até ver essa mulher aí. Você mora em um lugar que venta bastante? Porque esse vídeo pode servir de alerta. O pobre do senhor nem conseguiu sentir o cheiro da comida, já que ele mal pisou na calçada e o vento jogou sua pizza diretamente no chão. Eu imagino a frustração que ele passou, porém o coitado estava com tanta fome que resolveu mandar tudo para dentro a si mesmo. Ai, que delícia! Essa lenda que as fatias ficaram até mais crocantes por conta da areia. Esse é um dos motivos de eu não querer ficar cuidando dos meus sobrinhos. A garota foi dar um chute no ar, porém a sua pantufa acabou saindo e caiu dentro da panela cheia de comida, mano. Claro que no mesmo segundo, ela já entendeu que estava encrencada e saiu correndo. Agora, eu duvido que alguém vai querer tomar essa sopa com gosto de sola de chinelo. É, a não ser que seja o senhor da pizza do tópico passado. Bom, uma coisa não podemos negar, essa menina é muito talentosa. Quem sabe ela não vire a próxima Marta. A câmera de segurança de uma casa flagrou um lixeiro que, definitivamente, está na profissão errada. Isso que é habilidade de verdade. Enquanto seu parceiro está fazendo tudo com a mão e demorando muito, esse atacante da reciclagem nem se abaixa e ainda faz um gol de placa na caçamba do caminhão. Já sabemos o que acontece com alguém talentoso quando tem as oportunidades certas. Vai jogar na Europa e ganhar milhões. Mas, infelizmente, nem todo craque tem a mesma sorte. É de um atacante como esse que o meu Corinthians precisa. Um cliente estranhou que a troca de óleo estava demorando demais. Quando ele foi checar para ver o que estava acontecendo... Ele até chamou pelo mecânico, que não responde. Agora, está claro o porquê, né? O mais engraçado é que esse Einstein ainda colocou no YouTube os sonhos de uma oficina em funcionamento, saindo em uma caixinha de som. Se esse malandro tivesse se empenhado tanto assim para arrumar o caminhão, ao invés de armar toda essa mutreta, já teria até terminado o serviço. Você não acha? É, realmente. Que viagem é essa, véi? Mano, não é possível. O cara acabou com a frente do seu carro em uma batida e, para disfarçar, colocou papelão e fez os detalhes da dianteira com pincel. A moça que estava gravando fica sem acreditar no que está vendo. Até porque é um trabalho tão bem feito, tão realista, que pode até confundir os mais atentos. Tudo isso é preguiça de levar até um bom mecânico? Eu acho que o verdadeiro motivo é que colocar um papel é bem mais barato. Com certeza, esse cara está em 2077. Ele é uma grande mente incompreendida da nossa sociedade. Vários estabelecimentos comerciais não têm notas muito boas nas avaliações, mas esse não é o caso dessa loja aqui. Isso que eu chamo de um atendimento de qualidade. O atendente não só aperta a mão do cliente, como ainda dá uma bitoca na sua careca. Ai, que delícia! Eu queria muito saber qual foi o tipo de serviço prestado para ganhar um atendimento nota 10 como esse. Ou será que é uma política interna da empresa apenas para aqueles que possuem a cabeça lustrada? Tufar é uma tarefa muito difícil e fazer manobras, então, é pior ainda. Porém, as mulheres estão adentrando nesse esporte e mandando muito, mas muito bem. Por exemplo, nesse vídeo, uma menina chamada Erin Brooks faz uma manobra mega complexa na sua primeira tentativa. Acredite se quiser. Nem ela mesmo pode acreditar no que fez. E ainda bem que foi filmado, né? Essa manobra radical correu o mundo, mano. E a garota recebeu um ótimo patrocínio de uma marca de roupa de surf. Tem gente que tem talento para os esportes, o que definitivamente não é meu caso. Para falar a verdade, eu mando bem fazendo o vídeo. Então já dá aquela força aí, se inscreve no canal, porque assim, mano, meu sonho é chegarmos a 6 milhões de inscritos. Posso contar com você, né? Então é isso, muito obrigado por ter visto até aqui. Já vai aí deixando seu like. E na sua tela tem os últimos vídeos lançados pela Manac-X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força também, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí